Tu gosta de batata frita, né? Quem não gosta? Mas provavelmente não come todo dia. Por que? Porque não pode, né? Frutura todo dia não dá. E é aquela coisa, né? A vida é formada do... Toma uma droga, come uma fruta. A gente precisa desse equilíbrio. Se eu te ensinar a fazer uma batata frita assada, da hora, né? Essas são as dicas rápidas da culinária tosca pra deixar a sua culinária rápida, versátil e mais prática. Bora lá? Vamos cozinhar. As batatas. Temos a doce e a baroa. A baroa eu vou usar no mandolim. A doce eu vou cortar na faca. O que não falta pro mandolim é fio. O que falta muito nas minhas facas também é fio. Eu corto a pontinha assim e corto ela aqui, ó. E a partir daqui... Eu gosto dessa espessura aqui. Jogar um pouquinho de azeite antes. E vai largando a turma. Legal é ela ficar separadinha uma da outra, assim. E a mandioquinha, mandolim. Coloca as mandioquinhas na forma e deixe um espaço entre elas. Ficam mais crocantes. E aí é aquela coisa. O aroma delas já vai denunciar quando estão prontas. Pelo menos quando sentir o primeiro aroma das batatas, abre o teu forno e já começa a virar. Gostou dessa dica tosca que resolve? Então curte, compartilha, comenta e te inscreve no canal. Até a próxima. Tchau.